Nós tivemos também uma tentativa de homicídio na cidade de Balsa, por volta das 20h30, em que o 90 recebeu a denúncia, guarnição foi no local com a inteligência e a dinâmica do crime aconteceu da seguinte maneira. O casal estava chegando em residência quando foi abordado pelo criminoso, colocado o casal em residência, quando num certo momento o marido pegou um capacete e começou a jogar no criminoso. O qual efetuou dois disparos, um pegando no ombro e outro no braço. O criminoso saiu correndo, mas deixou alguns objetos deles, uma bolsa com roupas e um aparelho celular que estava com a foto do próprio criminoso. A inteligência já fez a identificação, lavramos o boletim de ocorrência e entregamos à polícia judiciária para iniciar a investigação. Qual foi a motivação? Segundo testemunha, o casal estava direcionado a um malote em que o casal estava conduzindo e esse malote não tinha dinheiro, então ele tinha uma informação a mais em que na investigação com certeza será provocado qual foi a dinâmica mais certeira para que ele pudesse trabalhar essa emboscada residencial. E aí E aí E aí